Olá família. O desafio de hoje vai testar a sua visão. Para cada questão será mostrado 10 cores. Uma das cores é diferente. A sua tarefa é acertar qual é a cor diferente. Você terá um tempo para resolver cada questão. Se for necessário pause o vídeo. Divirta-se. Vamos começar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora que chegamos ao final de mais um Kiss. Eu gostaria de pedir o seu like. E que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Obrigado família. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí